Acesse o site da BUDESC e clique em consultar acervo, que nos leva ao Pergamon. Antes de realizarmos a pesquisa, possuímos algumas opções de refinamento. Em buscar por, temos as opções de livre, autor, assunto e título. Em unidades de informação, podemos selecionar a biblioteca que desejamos consultar o acervo. Também temos as opções de ano de publicação e tipo de obra. Agora sim, podemos realizar uma busca muito mais precisa. Digite o termo desejado na barra de pesquisa e clique em pesquisar. Aqui podemos ver o menu lateral esquerdo com mais opções de refinamento além dos que a gente já viu, que são unidades de informação, tipo de obra, data de publicação. Também temos somente com autores e assuntos. Ao escolher o título desejado, selecione a opção exemplares. Aqui a gente pode verificar o número de chamada, ele que será utilizado para encontrar no acervo físico o livro. Também podemos visualizar se o exemplar está emprestado ou e quando ele poderá ser entregado. Tchau. 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 Tchau.